Luiz Antônio, de novo no Paulo Sérgio, a penteadinha na bola, tentou, linda a bola pro Cleverson! Gol do Flamengo! E é de Cleverson, número 30! A bola do Paulo Sérgio é um bolão, é uma pintura! E o Cleverson aparece como se fosse um centroavante! De novo a bola do Paulo Sérgio! E a finalização do Cleverson, que até 15 minutos atrás estavam no banco de reservas, os dois que entraram, além do Negueba, participando do lance que por enquanto vai decidir no jogo. Cleverson, segundo dele no campeonato, na segunda partida dele, 2x0 pro Flamengo, Júnior. Essa jogada é a jogada que o saudoso Cláudio Coutinho dizia, que era você colocar a bola no ponto futuro, né? Aonde o teu companheiro vai chegar.